Música Música Presente do Boca de aniversário Olha, combinou pai? Lógico pai, oxe E só tem esse aqui no Japão Mano, se só tem esse aqui no Japão, saber que só tem no Brasil No Brasil tem lá, só tem no tamanho A parte de cima, só a parte de baixo Mano, tem que utilizar isso Ô, John, você quer melhorar? Tio, só tem um no Brasil Compra lá, 90 mil reais Só tem aqui no Brasil Não, não tem no Brasil Porque só tem aqui no Japão 17 mil dólares, só tem 5 no Japão É, 5 no Japão Então não tem no Brasil em lugar nenhum Se eu pegar no Brasil e revender Mas não tem no Brasil, só você vai ter Deixa eu ver as costas aí Se eu fosse você... Pão louco Zica, né? E tem a botinha e o tênis branco que eu comprei com o Bira Aqui da Louis Vuitton Eu peguei um tênis braba ali também Peguei um crocs da Louis Vuitton Marei boa? Obrigado pelo presente de aniversário Agora já não te devo mais nada Eu sou 52 52? Ah, 50? Ah, ok Você quer um pequeno? 51? Esse é 50 Deixa eu tentar Ok Muito bom Um 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 bom Vou dar um salve Sim, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Mas foi legal, então, tipo, vim com nós, mano. Esse aqui ficou melhor, esse aqui tá mais apertadinho, mais slim, melhor esse ou o outro? Esse, né? Esse. Esse é mais slim, hein? Isso aí? Deve ser, sim. Apertado em cima? Não, olha, olha, olha. É muito maior. Não, é muito grande, é muito grande. Não, é muito bom, é muito bom. Ok. Você tem um... Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver. Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é, tipo, 5. O total preço é... US$2, US$2. Deixa eu ver, vire, levanta aí a coisa aí, vire. Não, tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Vai coxei já para o total. Tá de boa. Total preço, é isso? 6,000? For the whole set? Uh-huh, nice. For the set price. Yeah, yeah. Que trade price. É nóis. Tamo junto, viu? Valeu. Obrigado. É nóis. É nóis, mano. É nóis, mano. Fala, rapaziada. O rapaziada do chat. Valeu, cachorro, tamo junto. É nóis. É nóis. É nóis. É, é nóis. Fala, rapaziada. Você viu a Iggy Azalea party? Aqui? Não, antes. Antes de ir embora. Não, antes de ir embora. Não, não vê. Foi isso engraçado? É, foi isso aí. Foi isso aí, depois de ir embora? Foi isso aí. Eu diria... Não... Vamos lá. Vamos lá. Ela era com a gente aqui. Ela era toda a parte. Eu vou mostrar aqui. Eu tinha que ir para a câmera. Ele me deu uma stack de R$500 One Bills. Ele me deu uma stack de R$500 One Bills. Ele me deu uma R$1 Bills. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu estava com seus irmãos. Eu trouxe dois irmãos. Eu trouxe dois irmãos. Eu lhe dei alguma coisa. O que eu vou fazer com isso? Eu vou mostrar. É sempre um momento divertido. É sempre um momento divertido. Sim, eu vou ver você. É tudo no Twitter. Cordãozinho, metade e metade? Hã? Cordão, metade e metade? É. Hã? Eu uso pingente, eu uso a cola. Não pode ser. Esse tem aquele perfume da Louis Vuitton lá? Qual? Aqui. Que eu te perguntei uma vez. Cheiroso pra caralho lá de Marbella. Sei. Será que tem? Eu sei qual é. Deixa eu perguntar. Tá. Ok. Ah! Ok. É isso, tem lá o Imagination. É o que, já mudou. É perfume mesmo. Eu acho que ele vai querer, você tem uma dessa? Imagination. Imagination para ele. É bom. Um? Um. Ok. Obrigado. 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 Um. Um, um. Um, um. Um, um. 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 Um, um. Um, um. 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 Esse aqui? Esse aqui é um zaga Esse aqui é um zaga Eu não sei como é que vamos pegar Ok, eu vou pegar isso Eu não tenho mais de um zaga E a water A water Você conhece, cara, né, pô? Eu conheci o trem de Japão, eu cheio todo mundo O mundo tá aqui O Japão já foi pro mundo, né? Mas é mundo, pô, eu perguntei pra ele quanto seria mundo Só tem no Japão Roubou pra caralho O maluco meteu, só tem 5 no Japão Eu falei, e no mundo? Tem quanto? Ele só tem no Japão Pô, ele tá 5 no mundo, caralho Tá maluco Tá achando que eu sou Neymar? Você vai montar? Vou montar pra quê, se ninguém sabe Só o que você vai saber Neymar quer comprar? Vou mandar pra ele agora, quer comprar Tem quanto? Tem quanto? 180 conto 180 conto é foda Tem que ligar e me tomando pra ele Bonito, viu? Por que é tão caro? Ah, esse é o outro 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 O tênis é normal, é caixa Pô, os caras estão frisando na caixa Entendi Bonitinho, entendi Eu tenho um desse É? Mas é da versão do jeans Do jeans já tem, cara Desculpa, desculpa Desculpa